Quero te deixar que eu tô no meio das serras de manhã Entre o brilho das matas a calma da terra veio e foi o nosso lar E foi o nosso amor esperando na porta da casa que o tempo ainda não desceu Como se fosse tudo no mundo só temer sentir-se para arder Difícil é pra vocês, deixar que eu vou Difícil é pra vocês, deixar que eu vou Difícil é pra vocês a flat de amor Depois desse que eu chego eu vou Acredito naquilo que foi no sangue de mais dois Nem eu falo que ainda precisa chegar depois Que bom lugar de dar Nosso amor, como canta a graça do sexto ano Viverá Da igualdade a esperança no fundo do coração O som, o que será? O coração Calor Difícil, maravilhos, destraixando Eu vou Difícil, maravilhos, destraixando Eu vou Enfim Desculpa essa rateada Mas faz tempo que eu não tocava aqui Eu resolvi trocar um Sai Guarabira Cheira no meio de flor Próxima semana eu vou ensaio um dos negócios mais legais O outro do Sai Guarabira A culpa não é deles né Da rateada Estamos aqui com mais um Boteco dos trailerandos Muito bem Qual é o assunto de hoje? Vários assuntos frios Até o boteco mudou Estamos aqui de Agasalho Como é que é você né Que eu já estou na função aqui Como é que é bistrô dos trailerandos Hoje né Temos queijos e vinhos aqui Improvisado para a gente poder Bater nosso papo Né Dina? Isso aí Por onde começamos hoje? Por onde começamos? Um outro filme né Filme é tudo de bom né Vocês já assistiram os outros dois que a gente já recomendou? Então os salves hoje vão ficar pro fim tá A gente vai inverter a pauta aqui Hoje a pauta tá grande Já aviso, tá grande Hoje a gente vai fazer os cortes do boteco Sabe o que são cortes? Agora a modinha A última modinha assim Tem uns canais que eles fazem Na verdade podcast Eles aproveitam e gravam podcast Pra colocar no Spotify E eles aproveitam e gravam pro Youtube Então tem dois produtos com a mesma produção Claro que eles capricham no cenário E aí como normalmente os podcasts são longos São mais longos do que os vídeos do Youtube né Normalmente No dia seguinte o que eles fazem? A produção pega e corta por assunto Ah tá Então coloca cortes do não sei o que lá Assunto e tal Então cortes do boteco no trailerando O assunto filme Aí vai só aquele trechinho Então quem perdeu Não tá afim de assistir tudo Pode assistir aquele Aqueles trechinhos Então eu não sei Não tem sido cumprido né O suficiente Mas É quem sabe Vamos ver Filme de hoje Diana Filme de hoje Qual é? Qual é? Chama-se Ela e John Tradução né Ela com dois L's Não é o nome da pessoa Ela E John E John J-O-H-E-L Que é o nome da outra pessoa Um filme Provavelmente muitos de vocês já assistiram Porque é um filme de 2017 Isso 2017 O título original em inglês é o de Leisure Seeker Leisure Seeker Que é o nome do motorhome Que é o caçador de lazer Caçador de lazer O procurador Buscador de lazer Buscador de lazer Isso Então é Leisure Seeker Que é o nome do motorhome Do casal Do casal E é o título original O que mais? Conta e conta isso Então é uma produção franco-italiana E a Ellen Que a Ellen Miren E o John Spencer Que é o Donald Sutherland Um Parênteses Parênteses Puto ator né Puto ator Nossa como esse cara trabalha a gente do céu Vale a pena rever o filme se você já viu A gente já tinha visto na verdade Nós revimos né E meu Foi como se fosse a primeira vez É Cara é muito bom Muito legal Esse cara trabalha muito Muito Muitas expressões faciais É assim É um casal Tá escrito aí o resumo? Eu não quero cometer nenhum spoiler Geralmente o resumo que eu faço é baseado no trailer Então não tem problema É O casal de idade que eles vão fazer a última viagem das suas vidas A Ellen Ela tem câncer Ela A Ellen É A Ellen Tem câncer E o John Tem Alzheimer E ele tá começando naquela fase que ele já dá uma desligada Esquece as coisas Esquece as coisas E ela tá Enfim Tendo que suportar a própria doença E a convivência com o marido E com os filhos né Que não sei o que eu falo Porque eles meio que fogem de casa Porque os filhos não querem deixar eles fazerem essa última viagem E Então assim Eles querem cruzar os Estados Unidos Para chegar na casa do escritor Ernest Hemingway Que é Porque o John era professor de literatura né Então a paixão dele era o Hemingway E eles querem chegar lá na casa e visitar Enfim É um filme muito Eu acho que é muito intenso Talvez Talvez Você acha que um cara pode pegar um hambúrguer aqui? O Elle e John Ela e John É um filme um pouco mais Vamos dizer Introspectivo Eu diria que até Não é Ele não é mistilo né Porque ele tem uns momentos de humor Porque é impossível né É o cara com Alzheimer só pode dar situações engraçadas É muito interessante assim Mas ele é mais pesado É Na sua dramaticidade Do que o 17 Então é um filme assim Que ele não é É um filme E o final que eu não vou dizer qual que é Eu particularmente não gostei do final Mas aí é cada um cada um né Você assista e faça o seu julgamento E Então assim É bem bacana É um filme que tem bastante o motorhome deles E além das situações Até um pouco mais talvez do que o 17 É um enibergo antigo Bem antigão Daqueles bem Fumarento Carne dos pedaços Porque ele tava Já tava Aposentado Aí eles Capam o olho E saem fugidos Pra fazer essa viagem aí Enfim É... Onde é que pode ver isso aí? Onde é que pode ver isso aí? Onde é que pode ver isso aí? Desse link que eu vou deixar aí na descrição Pra quem quiser assistir É o seguinte No computador No PC Eu consegui habilitar A legenda Porque é original É falado em inglês né? Então se você não tiver problema com isso Assiste o original em inglês Eu... No inglês é assim É... Se conhece 60% Então não dá pra eu ficar 100% sem legenda Porque tem uma... Eu me perco Então... O cara fala umas coisas muito rápido Eu falo umas palavras que eu não sei Eu me perco Então... No computador Eu consegui habilitar É... Você clica lá no... Closed Caption Pra habilitar o Closed Caption Que é aquela coisa né? Que vai saindo escrito É uma tradução do próprio Google E depois você coloca Para o Closed Caption Fazer a legenda em português Então você consegue a tradução Uma... Uma versão legendada aí É... Em português Quando a gente foi assistir É... Pra valer mesmo A gente foi pro quarto E no quarto a gente pegou o celular Pra jogar na Smart TV Pra assistir a televisão Pelo celular Pela televisão Eu não consegui botar o Closed Caption Eu não sei se é a versão do meu celular Que o meu celular também Ele é... Tipo eu assim No meio né? Mais... Precisando ser renovado Mas eu... Mas enquanto ele funciona Fica aí Tá tudo bem Vou gastar dinheiro com outras coisas né? E... Então não sei Se vocês conseguirem beleza Mas fica a dica aí Vou deixar o... O link na descrição Pra você assistir Pra você assistir Se não Se quer uma mais tranquila direto Gasta R$5,90 E como a gente já tinha assistido na verdade É pra rever o filme então A gente acabou vendo essa versão aí E ficando sem engenharia E ficando sem engenharia Ficando em inglês mesmo Conseguimos Dá pra se divertir também É isso aí O que mais Diana? Acabou o assunto do filme? Acabou né? Acabou o assunto do filme Comenta nos comentários né? Se você assistiu o filme Se você assistiu 17 Se já assistiu né? Se já assistiu Se você lembra do filme direitinho Se você vai ver Se você vai rever Comenta pra gente aí Que a gente tem um ar E outra né? A gente vê com outros olhos Porque quando a gente assistiu A gente não tinha o trailer ainda Não tinha Não tava no meio Faz tempo né? Faz muito tempo E agora a gente acaba vendo com outros olhos né? É Acho que foi legal É Enfim Vamos lá Outro assunto que eu achei bem interessante É o seguinte Eu até anotei aqui Eu vou meio ler e meio comentar aqui Quer ler Diana? Quer? Não Quer só comentar? Quer só comentar? A letrinha tá pequena Claro Sabe que meus olhos não ficaram bons nem tanto Bom Pra quem conhece a loja Tem uma loja nos Estados Unidos Chamada Camping World O Mundo Camping Essa loja Camping World Pra quem não conhece É um sonho É assim Não é uma loja né? Tem loja de todos os Estados Unidos É um grande galpão Uma loja monumental Parece Pavilhão de Exposições da IMB É Só com coisa de esporte Embora ela chame Camping World Ela tem pra tudo que é esporte É tudo que é outdoor né? Tudo que é outdoor Eles caçam muito lá Então tem coisa pra caça Tem coisa pra vela Tem coisa pra moto Tem coisa pra barraca Motorhome É tudo setorizado assim Coisa pra observação de pássaro né? Nossa Então vou dar um exemplo pra vocês Pra vocês terem uma ideia Assim Eu fui numa sessão lá Passeando né? Porque é um passeio É um passeio Que você gasta o dia inteiro Nossa Nós ficamos horas lá dentro Batendo perna ali É E aí Nós fomos numa sessão Que era uma sessão Eu achei muito engraçado Foi uma sessão de caça Que é uma coisa que Eu não gosto Não pratico Não praticaria Mas eu fiquei curioso Porque faz parte da cultura americana né? De muitos Estados Então eles tem lá Uniforme camuflado Da floresta tal Para a época do outono tal Uniforme camuflado Para a floresta tal No verão Uniforme Assim Arara gigante daqui Né? Coleira pra você Ensinar o seu cachorro Você tem o comando E você pode dar O comando E ele sente uma vibração E aí Conforme a vibração que ele dá Você treina ele Pra ele fazer determinadas coisas Mas assim 150 coleiras De tipos diferentes De marcas diferentes De fabricantes diferentes 200 casacos De tipos diferentes De estações diferentes Regiões diferentes E por aí vai Né? Aquelas câmeras Com sensor né? De... Pra fotografar É... Bicho de... 50 centímetros Um corredor só daquilo Dá vontade de você sair com tudo De fora o que tem específico A cada esporte e tal É... Bom... Essa é a Camping World Apresentada Trailerados Botequeiros Camping World Camping World Trailerados Botequeiros Então... É... A Camping World Anunciou A semana passada Hoje é dia... Vocês estão vendo isso amanhã Que é dia 23, né? 23, sexta-feira Hoje é quinta Nós estamos gravando Nós gravando sempre na véspera É... É... Ela anunciou na semana passada Então é bem recente mesmo Que ela está montando Uma instalação Para fornecimento De energia elétrica Tipo esses postos de combustível Quem já passou por algum graal Que tem, né? Tem um lugar para você carregar Carro elétrico É... Em Draper, Utah Que se chama Electric World Por que eles estão fazendo isso? Por que? Porque eles entraram em parceria Em dezembro de 2020 É... Junto com a Lordstown Motors E estão criando Veículos de recriação elétricos Olha só Tá? É... Essa Lordstown É uma empresa que produz O Endurance O Endurance É uma caminhonete elétrica já É um... Eles chamam de trucking, né? Já é uma câmera eletona Totalmente elétrica Que ela já produz Então o que eles estão fazendo? Eles estão montando camper Né? E motorhomes Esse chassi, é... E motorhome também Em cima desse chassi Pequenos motorhomes E campers Em cima desse chassi aí E como, claro A... A Lordstown Ela não tem A estrutura De distribuição De pontos Porque ela só tem uma fábrica Ela se associou Com a Camping World Para... Que a Camping World E entre Com o fornecimento Da infraestrutura Necessária Pelos Estados Unidos Todos Para que esses Motorhomes E campers Elétricos Possam Ir para o mercado E possam viajar Dentro dos Estados Unidos Então... É... Elas programaram Protótipos De motorhomes E campers Para uma apresentação Em junho agora Né? Né? Neste ano E... A Lordstown afirmou Que esses planos Começaram Em... Em janeiro Tendo junho Como data prevista Para... A estreia Dessas unidades aí Experimentais Né? É... Então... Quer dizer... Né? 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 Um lugar bem frio Bem longe E... Eles querem Atingir os Estados Unidos todos E a previsão Para estar disponível Para o público Já é ano que vem, né? Já É... Então... Eles vão fazer Essa apresentação Experimentar Agora no meio do ano E já vão para... Já vão para... Para janeiro, né? Fevereiro de 22 Já está com a previsão De estar disponível para o público coisa rápida, desde o começo do projeto até a... Eles não falaram exatamente a data, eles falaram em 2022. Essa plataforma fabricada pela Lordstown ela também pode ser integrada com quinta roda, ou seja, eles têm potência e autonomia para puxar a quinta roda também. Então, assim, é um outro mundo que se abre aí. A Camp World anunciou que ela está investindo 4 milhões de dólares na infraestrutura para lidar com a eletrificação que inclui também, além dos pontos físicos, o treinamento do pessoal de serviço e call centers de atendimento para esses pontos e para revender esses produtos. Muito legal, né? Mas qual será a autonomia de um negócio desse? Cara, eu acho que... Eles têm também, né? Que nem a gente tem umas extensões grandes, né? Tem, mas eu não entrei com detalhes lá na Lordstown, no site da Lordstown, mas como ele já tem esse Endurance à venda, deve ter essas informações lá no site deles. E eles também vão trabalhar com a Good Sam Good Sam guarda esse nome que o CEO, né? O BAMBAMBAM, o Maioral é o mesmo da Camp World, ou seja, já está embutido a Good Sam já está meio que embutida aí na plataforma de serviços para garantir essas essa parceria aí para funcionar. O que é a Good Sam? A Good Sam é um clube de serviços ligados aos veículos de recriação que fornece uma série de soluções mecânico, atendimento de 24 horas, seguro, desconto em lojas, equipamento, campos, é tipo um clube de serviços bem interessante que tem lá. Só se procurar Good Sam, S-A-M, Good de bom, né? O Bom Sam, não sei se é Sam de Samaritano, ou se é o Sam do Tio Sam, ou se é um trocadilho. Não sei nem se Samaritano seria do jeito que eu estou imaginando, ou se é um falso cognato. Mas é isso aí. Então, essa é a vamos dizer, a novidade que a gente traz aí no Butan. para vocês, Botequeiros de plantão. É isso aí. E nós temos um assunto recorrente, que eu separei aqui, cadê, 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 o que é assim? A famigerada categoria B, que eu não aguento mais ouvir falar isso, mas toda semana tem alguém que pergunta, quer saber, que, ah, Ricardo, e aí, como é que está? Ah, Ricardo, mudou alguma coisa? Ah, Ricardo, por que? E tem assim, se o cara só pergunta, quer saber, tudo bem, não tem problema, porque ele está curioso, não tem o canal, viu o que a gente falou, e quer se atualizar, beleza. Mas tem uns xarope, que eles falam assim, não, isso aí é que vocês falaram nesse vídeo aí, que está aquele vídeo que a gente rasga a carta, que a gente fez uma análise, é um vídeo cumprido pra caramba, que a gente analisa, né, a legislação, a legislação, a lei brasileira de trânsito, explicando, por A mais B, por que é que pela lei pode, quem tem a categoria B, pode sim, dirigir pro chat, o que acontece é que as pessoas, ou, por não interpretar o texto, ir naquele vídeo, assista, reveja, por favor, se você está com alguma dúvida, porque lá tem, sabe, pari-passo, vírgula por vírgula, a gente comenta, a gente explica e tal, e eu vou fazer isso outra vez, ou a pessoa, ela realmente não entende, a legislação, porque a legislação, ela é muito confusa, né, ela é mal escrita, como, né, todas, né, então, bom, aqui a advogada, a doutora, que está falando, eu já não, então, a, a legislação, em respeito, né, no que tange aí, a partezinha, que ela fala da categoria B, ela é muito mal escrita, então, você tem que entender, que, por exclusão, porque assim que ela permite, que a categoria B, porque ela não diz que a categoria B não pode, então, se ela diz que a categoria B não pode, é porque pode, porque, na lei, assim funciona, certo, doutora? o que não é proibido, é permitido, certo? Por isso é que no Brasil tem tanta lei, porque se fosse baseado, como na Inglaterra, na Commonwealth, nos atos e costumes, todo mundo sabe que não pode matar, não precisa estar no papel que não pode matar, se você matou, você vai na filha do juiz, e o juiz vai baseado nas penas, no histórico das penas, que se usa hoje em dia, no histórico dos julgamentos, ele vai determinar uma pena, porque todo mundo sabe que não pode matar, é assim que funciona lá, aqui não, aqui tem que estar escrito, olha, não pode matar, viu gente, então, voltando lá para a categoria B, o que está escrito no meio daquela confusão, é que você tem determinadas coisas, que você pode fazer, na C, na D, na E, se que é bom, e aí, o legislador, ou, com o TRAN, interpretou errado, como muitas pessoas fazem, e botou, tudo no mesmo balar de gato, as proibições, e decidiu, através de uma resolução, que jamais poderia alterar uma lei, porque quem faz a lei, é o legislativo, processo de lei, ele é um processo extenso, complexo, que demanda tempo, e jamais uma regulamentação de uma lei, pode alterar, de Itacuja, pode chegar lá, não, não, agora é assim a lei, então, o que acontece, em termos práticos, foi constituída uma comissão, nós fizemos parte, a UNFATRI, que é a Associação Nacional de Fabricantes, Três Carretas, e os governadores, assemelhados, se colocou na representação dessa comissão, e nós elegemos lá, os representantes, que foram até Brasília, conversar com o diretor lá do CONTRAN, ele atendeu a comissão, ele reconheceu, isso está tudo aí para trás, vocês podem ver os vídeos e tal, vocês vão achar, ele reconheceu que realmente precisa reavaliar, que aquilo foi feito, que não é bem assim, como está na resolução, e se comprometeu a tocar o negócio adiante, então, paralelamente a isso, na verdade, como é que fica então? Complicado, porque assim, se o guardinha estiver na mão com a resolução do CONTRAN, que normalmente não acontece, eu tenho B, e até hoje nunca fui parado, e quando fui parado, me pediram na carteira, olharam e me mandaram seguir em frente, nunca tive nenhum problema, mas, vai ter uma briga jurídica aí, vai ter que entrar com recurso, tal, 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 mas, até hoje não aconteceu. Então, a resolução, essa resolução, é a resolução 789, de 18 de junho de 2020, essa lei nova, que mudou, ah, mudou, Ricardo, mudou a lei, então, por exemplo, o Everton Rodrigues, que é o nosso seguidor aí, ele mandou uma mensagem, com o seguinte teor, agora o PBT do conjunto trailer mais caro, é de 6 mil quilos, com a CNHB? Não, não, já, não é, tá, e se o carro não suportar puxar o trailer, tem SUV com PBT de 2.200 quilos, quer dizer, que pela lei, pode puxar um trailer de 2.500 quilos, está dentro do que permite o código, você tem outras exigências, você fez um salado de gata aí, o negócio é o seguinte, essa lei nova, que agora, a partir desse mês aí, está valendo, que na verdade ela é, de, de, do final aí, de agosto, se não me engano, de 2020, que agora foi sancionada, passou a valer, ela não mudou absolutamente nada, a única coisa que ela mudou foi, que quem tem carta, com mais de não sei quantos anos, pode ficar não sei quantos anos, sem ter que renovar, que o exame toxicológico vai ser obrigatório na renovação das carteiras, e mais umas firulinhas, entende? Para essa questão da categoria B, não mudou absolutamente nada, continua valendo, em tese, porque ela modifica, a lei original, o brasileiro de trânsito original, em alguns, se você pegar lá e colocar no Google, e entrar no site do governo lá, lei 14.071 barra 2020, você vai ver que ela tem lá, permanece, está na vetada, está na vetada, está na vetada, isso aqui é a nova redação, então ele muda algumas coisas, mas não essa parte da categoria, essa parte da categoria, fica valendo o que está valendo lá, agora, outro assunto do balaio de gato, é se caminhonetes, podem puxar, isso, cada caminhonete, tem a sua capacidade, registrada, certificada pelo INMED, para lá, isso tem que ser seguido, se você está puxando um trailer, sei lá, de 10 toneladas, que uma caminhonete, que só pode puxar 6, você está contra a lei, é outra coisa, é outra coisa, é outro assunto, não tem nada a ver com categoria B ou C, a confusão que o Contran fez, que talvez o Everton esteja fazendo confusão, que todo mundo faz confusão, é o seguinte, é que na lei original, não tem nada de soma de PBT, o papo da soma de PBT, está para as categorias C, D e E, a categoria B, não tem absolutamente nada de soma de PBT, e aí os caras resolveram emburtir esse negócio, quando eles fizeram a resolução do Contran, eles meteram lá, porque a soma, eles tiraram do bolso, inventaram uma história de soma, que não tem lá a lei original, releia, leia com calma, leia sem uma ideia fixa, sem você achar que você está certo, abra sua mente, e aí você releia e vê, que não está escrito, tanto não está escrito, que o diretor do Contran, diz que vai rever, então, acredito que, entre todos nós, a opinião dele, prevalecerá, então, o que diz, categoria, a lei brasileira de trânsito diz, categoria B, pode puxar treino até 6 mil quilos, ponto, não tem soma de nada, treino até 6 mil quilos, ela diz, você pode dirigir um carro até 3 mil e 500 quilos, ponto, não tem soma, de 3 mil e 500, não é 3 mil, não, e depois disso, você pode puxar treino até 6 mil quilos, então, hoje, com essa, com essa, com essa resolução, com esse embrólio que eles fizeram, eles mudaram, eles colocaram o seguinte, veículos automotores elétricos, não abrangidos pela categoria A, cujo peso bruto total, não exceda 3 mil e 500 quilos, ou seja, tacava até 3 mil e 500 quilos, beleza, ficou como estava, né, depois eles colocaram, inventaram o papinho, combinação de veículos automotores e elétricos, em que unidade e tratora se enquadra a categoria B, com unidade acoplada, reboque, reboque, treino, blá blá blá, desde que a soma das duas unidades, não exceda o peso total de 3 mil e 500 quilos, ou seja, você tem uma caminhonete, e vai puxar um carrinho rolemã, já não pode, porque passou, já deu 3 mil e 500 e 25 quilos, entendeu, então está tudo errado, essa resolução, que teoricamente está valendo, está completamente tapafurda, tá, então, ah, Ricardo, o que que, e aí tem, vem com os automotores de espécie motor casa, cujo peso não exceda 6 mil quilos, aí é motor casa, Kombi, van, motor homens, pequenos, tal, tal, que não, que até 6 mil quilos, com oito lugares mais o motorista, tá, então isso aí, pela resolução atual, pode, eu acho que isso já estava também na lei, e trator também, se quiser sair do dia do trator, pode, com carteira aí, né, então, o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje, foi o seguinte, essa semana, mais específica, não, semana passada, essa semana, dia 17 foi, foi, segunda, enfim, dia 17, a Anfatri, cobrou mais uma vez, o CONTRAN, mandou uma carta, que o seguinte teor, conforme nos foi informado anteriormente, pelo senhor e por sua equipe, a resolução CONTRAN 789, passará por uma revisão, e sofrerá algumas alterações, então, conforme, dito anteriormente, pelo senhor, mandou lá, para o Frederico de Moura Carneiro, que é o diretor do CONTRAN, tá, então, ele se comprometeu realmente, nós estamos cobrando, tá, conforme o senhor, né, informou, vai ter uma revisão, sendo assim, vimos por meio desta, reforçar a nossa solicitação de revisão, do anexo 1, que é naquele anexo que tem lá, categoria A, tá, 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 gostaríamos de colocar a sua interdisposição, se arretando para que não deixem de nos consultar, caso ainda exista alguma dúvida, esclarecimento sobre alteração, abrangência dos documentos de habilitação, pois já, como já havíamos apresentado anteriormente, essa alteração atingiu fortemente o nosso setor, que já vinha sofrendo bastante com a pandemia do Covid-19, e com aumentos sucessíveis do aço, tá, aí já botou umas coisas que é, dá um fato, mas, é o que, é o que tem que pôr, né, gostaríamos mais uma vez, catificar que estamos à disposição, para eventuais consultas, e tal, e aí, veio uma resposta, e isso que é importante, essa resposta veio do senhor Celso Mizuno, que é o coordenador administrativo do gabinete, do DENATRAN, lá de Brasília, dizendo o seguinte, a letrinha tá pequena, tenham paciência, senhores, eu vou ler aqui, infelizmente, passamos por grandes desafios no ano passado, e agora, novamente, esse ano, como consequências desastrosas, tanto no que se refere a perdas de vidas, como pelos prejuízos causados pelo setor produtivo, passamos uma parte do tempo do ano passado, e desse início do ano, em demandas objetivando a amenizar os impactos da pandemia, e bababá, esperamos daqui por diante, com a nova regulamentação do Código Transbrasileiro, que também nos demandou exaustivamente que possamos normalizar os planos de trabalho e retomar os temas previstos na agenda regulatória que foi publicada no início deste ano. A questão da reforma da Resolução 789 está sim em nossas prioridades e com certeza, como é política desse governo e dessa gestão atual do departamento, iremos contatar o setor produtivo, bem como todas as entidades interessadas nos temas e serão discutidos tanto nas câmaras temáticas, em consultas públicas ou tomadas de subsídio. Portanto, tão logo ela seja colocada na pauta, os assuntos que envolvam o setor de vocês entraremos em contato. Ou seja, está rolando, a promessa continua. Então, assim, é uma coisa que... Ah, em resumo, tá, Ricardo, mas como é que fica então? Fica desse jeito que está, está confuso, nós não deixamos de sair de viajar, Ah, esse vídeo que vocês estão vendo todas as quartas-feiras, às 20 horas, fica aqui o nosso comercial. Antes de ontem, quarta-feira, saiu o vídeo, nós estamos indo para o Jalapão, atualmente estamos lá na Chapada dos Viadeiros, mostrando o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. Sai todas as quartas-feiras. Então, se você não assistiu, assiste lá, que está super legal. Aliás, se você não é inscrito no canal, aproveita, por favor, se inscreve. Porque você sabe, não sei se você, acho que você sabe, mas não sei se você sabe, mas assim, é uma média do YouTube, de todos os canais, isso é divulgado. 60% das pessoas que assistem os vídeos, 60% e 65%, não são inscritos no canal. E tem muita gente recorrente que assiste, e para a gente é muito importante ter esse crescimento no canal. Então, se você está curtindo os vídeos aí, quer ser realizado e tal, assina, se inscreve no canal, clica no sininho, e comenta, interage com a gente, a gente está procurando responder todos os comentários. E é isso aí, vamos ser felizes, ajudem-nos a crescer o canal. Isso aí. O que mais, Diana? Agora são dois. O que sobrou de assunto? Sobrou alguma coisa de assunto aí? Acho que não. Não? Tem que te lembrar, a gente vai falar. Muito bem, quem deixou o recadinho essa semana foi o Daí Silveira e da Silva, Paulo Val, Paulo também é quase sócio, né? Paula Ribeiro, Daniel Brito, Na Estrada com Cristininho, Fábio Miguel, José Carlos Feijó, Alemão, Everalda Kestering, Rafael Guedes, Codimar de Tomasi, Edson Lagueto, Rogério Borges, Schweig, Patrícia, aí temos o comentário, André Luiz, tenho categoria D, mas sem fim remunerado, trailer, terei que fazer o toxicológico? Sim, eu tenho categoria C e tenho que fazer o toxicológico também. Detalhe, qual categoria você tem, meu amor? C. C, pode puxar trailer? Posso. Você puxa? Não. Não, eu vou chegar lá, calma. Sem comentários. Deixa pra cá. Possível. Tem que fazer o toxicológico. Tá. Tem que ver se você tem toxic nos cabelos aí. Qualquer, acho que só B não precisa, né? Só B não precisa. O resto que não for B. Que eu acho que a que mais... Que mais deveria ter. Que mais deveria ter esses doidos pelas estadas aí, tudo chapado. Mas tudo bem. Ah, nem fala ontem, falei não é que ontem parei do lado do carro, tava fechado com a janela, lá, mó cheiro de maconha, o cara ainda fechou a janela, o cara no estacionamento de mercado fumando maconha, filma aí. Bom, vamos lá. Germano Toloto, Buenas Jovens, belo trailer. Obrigada, né? Terleão. Outro vídeo falaram das cadeiras de lona, gostaria de comprar igual. Se pudessem me passar um modelo onde comprar, abraçamos o sucesso sempre. Eu já respondi pra ele no... No particular, né? Não, nos comentários, porque ele deixou o comentário. Mas assim, foi na Decathlon. No Decathlon, né? Nas cadeiras da Decathlon, acho que você acha, inclusive, online, não sei se a Decathlon tá aberta. É, durante aquele... aquelas três semanas que ficou, não, mas agora acho que já deve estar. Eles têm horário reduzido e tal, mas... Ah, sabe onde é que tem também? Na... Não tem o link nosso aí da loja da Magazine Luiza? Acho que deve ter o link do Magazine Luiza, se eu não tiver, vou deixar. Você clica lá que lá tem umas cadeiras dessas aí também. Ah, não é difícil de encontrar. O que mais? Guilherme e Vidal, já pensaram em ir pra Patagônia? Ou que pensam sobre viagens mais longas assim? Bom... A gente costuma, nas férias, fazer viagens mais longas, né? É... E o resto? Responde tudo? Bom, o pessoal fala, aí só você fala, senão a gente vai falar. Né? Então... Isso é o que pensa sobre viagens mais longas. A gente, nas férias, gosta de fazer viagens longas. Aliás, a gente prefere fazer viagens longas, né? Do que ir até ali na esquina e voltar. A gente curte, não é... É ir embora, né? E... Patagônia. A gente pensou já, né? É, a questão da Patagônia aqui, ela é longa, longa, né? Longa, longa, longa. É, longa. Como eu já falei em outros vídeos aí, o nosso estilo de viagem, não é assim, ah, vamos até a Patagônia e aí sai feito um cavalo louco, atravessando tudo, sem curtir a viagem. É... A gente curte a viagem, né? É, não só o destino, né? Não, só o destino, então vai curtir, vai parando, vai ficando. E a Patagônia, você, além disso, sempre atravessa inúmeros países, né? Você atravessa a Argentina, atravessa o Chile, volta para a Argentina, se vou viajar, passa pelo Uruguai também, aí dá para comprar umas moambas lá no free shopping. Mas, assim, faz parte, a gente quer ir e, assim, o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, não é, viu, gente? É muito tranquilo, é muito tranquilo. Porque nem o rito está muito mais bom lá, né? É, a informação que eu tenho, última, é que dá para ir só na um base do asfalto. Claro que depende de uma série de coisas. Se quiser chegar no lugar X, numa coisa Y, que você, eventualmente, você precisa pegar uma estrada de chão, né? Mas você consegue fazer uma boa viagem sem sofrer muito. É, mas é a vantagem do trailer, né? Você vai pegar uma estrada de chão, todo mundo, larga o trailer no lugar, você chega bem, põe lá no estacionamento alguma coisa, cata a sua caminhonete e vai embora. Fecha tudo e vai. Agora, então, assim, eu quero ir, é um dos meus planos fazer essa viagem, agora está tudo fechado, esse negócio de Covid está uma confusão e precisa realmente de um certo tempo. Como a gente já fez, por exemplo, o Uruguai, a gente desceu, já conheceu o sul do Brasil, né? Desceu, acho que umas duas vezes já, né? Já. Talvez fosse uma viagem meio que daria para ir queimando etapas e não ficar demorando tanto para chegar ali mais para o lado da fronteira, né? Na verdade, o que as pessoas costumam fazer é ir até o Uruguai e depois atravessar pelo Buquebus ali e cair na Argentina e de lá seguir viagem para baixo. Bom, nós fizemos São Paulo, chumindo dois dias, né? O que vai dizer que foi mais rápido que isso, acho que não dá. Então, assim, mas aí tem uma certa, porque na verdade, qual é o segredo dessas viagens? Isso é uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo. A Diana, não sei se vocês sabem, mas a Diana, ela é turismóloga, ela é formada em turismo pela USP, além de advogada e além de música, além de ser minha esposa, que é o top do o tempo dela. Depois ela foi galgando, aí chegou no top do top e casou comigo. Então, assim, e a gente já teve, eu já fui presidente de uma associação de velejadores, BBC, Associação de Velejadores de Cruzeiros, aqueles velejadores que fazem passeio pela costa e tal. E organizei muito evento, muita viagem em grupo para veleiros. Aquela história do Itajaí, que daqui a pouco eu vou precisar me redimir aqui com o Felsky, aliás com um amigo do Felsky. A gente fez na base de organizar para levar outras pessoas, que era assim, eram sempre pessoas mais experientes, levando pessoas menos experientes na mesma viagem, na mesma flotilha, que chamam em veleiro, né? Uma caravana de barcos. Então, o segredo dessas viagens está, primeiro, em certo conhecimento, para você não entrar em roubado, para você já saber as dificuldades de tais e tais locais do caminho, pelas quais você inevitavelmente passará, e o planejamento. Então, basta você, se você vai, eu não tenho conhecimento, não dá para fazer, dá, mas se você planejar com bastante calma e bastante cuidado, você faz uma viagem de novo. Primeira viagem que a gente fez por Uruguai, a gente nunca tinha dinheiro de Uruguai. E fomos de três, então nos munimos de muita informação e não fomos com ninguém, fomos só nós, eu e a Diana. Acabou. Ah, porque eu seguro, porque a carta verde, porque eu tiro, porque eu não tiro, porque eu preciso, porque eu não preciso, porque ai, porque eu olho, porque eu olho, porque ai, porque vai, porque é fronteira, porque isso, porque aquilo. A gente se muniu de informações, seguimos o roteiro que a gente planejou, seguimos as informações que a gente tinha, nos preparamos e não tivemos zero problema. Zero. Zero problema. Zero. Zero. O único problema foi o preço do S10. Nossa senhora, isso realmente é um problema. Mas a gente já sabia que ia ser caro. Até isso a gente já sabia. Então, assim, essas viagens mais longas, elas podem ser feitas dessas formas. Pode ir em grupo, quando você... Com alguém que já tenha uma experiência. Com alguém que já tenha uma experiência nesse tipo de viagem. Que era super legal também. Que é super legal, muito legal, muito legal. Ou você encara, se planeja e encara. Queremos ir para Patagônia, falta tempo. Tempo mesmo. É isso ai. Felsky. Ah, o Felsky. Legal o seu comentário. Mas e ai? A gente fala... Ah, eu pensei que você ia falar direto. Mas o nome dele não era Amazon, é Arizon. Isso, que eu falei do seu Aizon e eu me refei. Vou compartilhar o vídeo com o filho dele. É. Então, eu vou voltar toda a história porque foi contada já no boteco passado. quem nos acompanha nos botecos, eu contei a história lá de Itajaí e troquei o nome. Não é o senhor Amazon, o senhor Arizon. Por que que é o Amazon, então? Ah, é um nome, né, em comum e faz muitos anos isso. Quando foi 2009, 2007, 2008, 2009. Quantos anos eu falei, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 17, 18, 19, 19, 21. Doze anos, eu não me lembro. Mas tem uma passagem legal aqui da Itajaí. que eu vou contar com o meu acidente, é outra. Itajaí, olha, deu um repertório. A gente chegou a Itajaí, depois daqueles perrengues todos, fomos ajudados pelo seu Aizon. E dormimos lá. E no dia seguinte, nós íamos embora para Camboriú. Mas a gente ia sair à tarde. Depois do almoço, no meio da tarde, uma coisa assim. Porque Camboriú era perto, não é? Muita navegada, é relativamente perto. E a gente ia conseguir chegar no final da tarde em Camboriú. Então alguém teve a brilhante ideia, provavelmente o Jean-Jean, que já conhecia, um amigo nosso, de fazer o seguinte, ele falou, vamos lá no mercado municipal, que é um mercado municipal legal. Maravilhoso o mercado municipal. Tem coisas frescas e tal, isso que, isso que lá. Cada um compra uma coisa. Quando a gente chegar lá em Camboriú, cada um prepara no seu barco, faz um junta-prato, a gente faz um negocinho lá. Só que... Silêncio. Não espalha. Por quê? Porque a gente estava em 17 veleiros. E lá em Camboriú, como é que era? Como é que era? Agora mudou, eles fizeram um plantão. Não sei como é que está lá. O Yacht Club se continua lá, se continua naquele local. Mas não tinha nada. Era só o Rio. E o Yacht Club ficava ali, na beira, e tem aquele paredão. E a gente parou, os 17 veleiros, tá, 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 tá. E parou do jeito que chegou lá. Não ia parando, parava o outro, parava o outro, parava o outro. E nós estávamos nessa combinação em três veleiros, que era o Janjão e a Ivani, que qualquer dia eu conto outras histórias do Janjão, que é um velejador que hoje está com 80 e poucos anos, um cara que já fez a costa brasileira de cabo a rabo umas 15 vezes no mínimo, conhece cada buraco, cada pedra, cada enseada, cada maré, cada encoragem. Távamos nós, eu, a Diana e a Helena, e tava o Vail e a Helena, esposa do Vail. Que é ele, né, quer dizer, nessa combinação, no meio dos 17. Só que assim, nosso veleiro aqui, passavam os três ou quatro do Janjão, passavam os quatro ou cinco do Vail. E o do Vail era o maior, que era um... 42, né, 45, 45, barcão. E o nosso era um barquinho, 30 pés, um barquinho, 30 pés, e o Janjão também, naquela época ele tinha um barquinho pequeno também. Então não dava pra... Essas pessoas tinham que ficar todas em volta da mesa assim, um com ombro no outro, em volta da mesinha e acabou. E no barco do Vail tinha muito mais espaço, barcão, super confortável. Bom, fomos lá, eles compraram, o Vail e a Helena compraram um calhão de queijo, cirízo, não sei, fizeram uma bacia, uma cirizada maravilhosa. Nós compramos lagosta, calda de lagosta, eu fiz uma salada, vinagrete de caldo, e o Janjão fez o polvo. Lembra até hoje? O famoso polvo. Polvo da vinagrete do Janjão, que é uma maravilha. Bom, saíram lá, chegando no Camboriú, não sei o que, não sei o que, não sei o que, cada um fez lá no seu... E ficou aquela turma, uma parte saiu pra ir passear no seu outro, uma parte saiu pro quê, um voltou, outro voltou, e nós lá cozinhamos, eles cozinhamos, cozinhamos, quando deu o horário, só que você tá numa turma que você vem velejando desde o Rio de Janeiro até Santa Catarina, no segundo porto que você para, todo mundo, já conhece todo mundo, todo mundo é amigo, todo mundo, virou aquela paderna, então passavam, os caras já tiravam a cabeça, pô, que que é isso aí, aonde você vai? Disfarçavam e tal, bom, juntamos no barco do Vail, daí a pouco, acho que tava todo mundo, tinha uns 60 pessoas ali, tinha gente em cima, embaixo, dentro, a condição é o seguinte, traga comida e bebê, pode vir, pode vir, mas traga comida e bebê, volta e traz alguma coisa, aí pode entrar, e aí virou aquela festança, aquela bagunçaiada e tal, e a certa altura do campeão, da noite, acabou o whisky. Acabou o whisky, eu tinha uma garrafa no meu barco e falei vou pegar o whisky lá que eu tenho uma garrafa lá, mas quando eu saí, o uniforme oficial de velejador é sandália havaiana e suas variantes de marca, mas é sandália em dedo, é o que todo mundo usa, quando desce do lugar é bermuda, camiseta e sandália havaiana, você querendo isso, você atravessa o mundo. Eu saí, tinha lá, havaiana, 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 parzinho, 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 eu olhei para aquilo, fui lá, peguei o whisky, quando eu voltei eu comecei a juntar aquilo, misturei, fiz um bolo desse tamanho, entrei lá e tomamos o nosso whisky, ficava até sei lá que horas de madrugada lá, não sei o que, eu sei que no dia seguinte, acho que uns dois dias depois, né, depois de Camboriú, quando a gente chegou em Santa Catarina, tinha gente perguntando de quem era aquele chinelo, onde é que estava o chinelo, qual que era. Você ficou com um de cada cor, né? Eu também. Ele que foi o autor da briga. Ah, eu joguei lá, eu falei, eu não me protegi, porque eu falei, se eu deixar o meu aqui, vão saber que fui eu, né? Então, joguei lá no meio, na hora de pegar, não tinha, peguei um outro que serviu e falei, depois de troca, né? Essa é uma das histórias, uma das coisas que acontecia na confusão aí das viagens de veleza. Então, assim, sem viagem em grupo, é isso, descontração, é, e treino é a mesma coisa, é, junta pessoal, faz bagunça, toca violão, faz fogueira, cada um leva a sua bebeira, junta prato, é essa diversão aí. Isso aí. Vamos lá. Karina Casabona. Tintin, delícia de boteco. Enzo envia o seguinte recado, não vai deixar a audiência cair nunca, nem que nós precisemos assistir o canal de TV, em TV separada. Enzo! Valeu, Enzo. Tintin, casal 20. Miguel Luna, êxito, saludos desde Paraguai. Olá, internacional, saludos! Miguel. Paraguai, eu tive no Paraguai. Quando eu tive no Paraguai, meu pai e minha mãe, elas fomos até lá acampando, pra vocês terem uma ideia, eu tenho, tô com 57, e eu não tinha nem 7, eu tinha acho que uns 5 anos, aquelas barracas de lona pesada, aqueles caminhos, enfim, a gente já acampava, meu pai tinha uma valiantona velha, e a gente viajava pelo Brasil, e nós fomos até o Paraguai. Paraguai era simplesmente uma rua de terra, né, o Assunción ali, né, depois da Pantanizar. Não sei, nunca tive lá. A gente chegou em Foz, mas não atravessou. Ah, a gente atravessou. Porque chovia tanto, chovia tanto. Tinha aquelas lojinhas, que hoje, nem sei como é que tá, deve estar um planeta, um shopping center, ali, na cidade inteira, mas assim, era uma rua zica de terra, uma subida, isso que eu lembro, com as lojinhas dos dois lados, acabou, era isso. E já tinha coisa legal pra vender. Não, mas quando eu fui com os meus pais, a gente foi também acampando, óbvio, né, que era a vida do trabalhador brasileiro, era assim. Pra acampar. Era acampando. Uma barraca daquelas que pareciam aquelas barracas de exército, tinha fundo, tinha nada, era um negócio bem. Eu sei que a gente teve que sair de Foz meio fugido, porque choveu tanto, choveu tanto, começou a lagar tudo lá, então a gente não chegou a ir pro lado de lá. A gente teve que se mandar de volta pra um lugar mais alto, porque tava bem ruim a situação lá. Mas, entre nós, feitos, falaram isso todos. Mas é uma... a gente pensando bem hoje em dia, né, porque hoje em dia você tem, tudo bem, o acampar no chão, né, porque a barraca do teto, por exemplo, já, em tese, já é um... Em outro patamar, né, você vai pagar 10 conto, 15 conto, 20 conto numa barraca, ver que chega a custar isso. Então a barraca de chão, vamos dizer, é o primeiro passo do outdoor aí, da vida de campismo. Mas assim, hoje em dia, é uma beleza, né. Você vai numa decátrio, joga a barraca, aquela cai armada, bicho, naquele tempo, eram uns ferros... Eram umas duas horas só pra montar, né. Era um ou dois sacos só de ferro, muito pesado. Eu não sei como eles faziam com o futebol, aquela cara, era uma barraquinha pequena, mas depois com o valentão, que a gente, meu pai, teve um valentão, meu, o porta-mala ia todo, eram quatro sacos. Fora as crianças. É, de ferragem, ferragem, lona, eram quatro sacos desse tamanho, assim, que ocupava toda a parte do trato. É, a primeira barra que a gente teve era aquela canadense, que chamava, né, que era aquela normal, que era de lona, igual avancer. Depois você comprava separado o avancer, e depois eles lançaram uma cozinha, que era um negócio assim, né, meio circo, assim, então você ficava aquele negócio. Aí você podia abrir os tetinhos lá da canadense e ficava com essa barracona, assim. Aí a segunda, e assim, caríssimo, caríssimo, caríssimo. Eu lembro que a gente foi num showroom lá, vendo os bandeirantes, tinha uma loja com as barracas armadas, era uma dificuldade, né. Depois o tal da Bangalô, que era aquela que já tinha quarto separado. É, a gente passou da... Bicho, isso aí era um inferno. Pra montar... O exército pra Bangalô. É só pegar outro pra montar, velho, né, cano, que puta... É, então, era quase duas horas pra montar aquela canadense. Nossa, terrível, 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 terrível. Não, a gente tem uma que a gente monta em dez minutos, né. Fala, joga, bota os técnicos... Em dez minutos, se tiver ruim, né, imagina, aqui é três minutos. Daquelas que arma sozinha. Você leva dez minutos pra desarmar, que você tem que acertar a dobra. Nossa, aí é complicado. Mas depois que você pegou, também é um dois. Não, mas tem uma super chique. Tem, tem, tem umas com cores infladas, tem, nossa, mal conforto. Chega logo. Hoje é fácil acampar. Alessandro, eu e minha esposa Angélica assistimos o filme Maravilhoso, Nota 10. Legal, acho que é o 17, né. É, o 17. Esse rádio parece um ABC Canarinho Voz de Ouro, acho que é você. E, ó, ele é meio, eu falei que não era lá no comentário, mas é assim, tá. A voz de o canarinho é a voz de ovo, é exatamente esse aí, tá. E pega e funciona, tá, não sei se ele tá ligado, né. Não, tá, tá fora da tomada. Mas ele funciona, é NFM, ou das curtas e ou das tropicais. Tá, é só esquentar as válvulas aqui. E tem esse outro aqui que tá atrás das garrafinhas, não sei se dá pra ver, que esse aqui é mais simples de tênis. É um rádio nacional que era do meu avô. Ele ouvia o resultado da loteria esportiva Tupi e conferia, que era sagrado fazer o jogo da loteria, botava os pés pra cima, fumava cachim, lá no interior de São Paulo, Itápolis, Vitinho, e ele ficava conferindo lá. E esse é salvo mesmo, né, o Daír Silvério, o Da Silva e Everton Rodrigues, que também mandaram um oi pra nós. Foram todas? Foi. Foram todas. É isso aí. Então é isso, gente. Esse boteco, acho que ele ficou comprido, não tenho a menor ideia quanto ele ficou, só vai ficar aí, só quando eu for editar que eu vou saber. Mas foi um prazer inenarrável estar com vocês, trazer todo esse bate-papo, espero que vocês tenham curtido, continuem curtindo, espalhem aí pro pessoal, mandem no seu grupo de WhatsApp, chamem as pessoas pra participar. Mandem suas dúvidas, mandem perguntas, mandem assunto, mandem vídeo, manda áudio, se quiser. Só teve o nosso companheiro lá que mandou. Aliás, estamos devendo, né, o Ricardo Chará, nós estamos devendo, mas está na dívida, Ricardo. Eu sei que devo, não nega, não pague como puder. E aí, pessoal, vamos lá, tem mais artistas aí? Vamos gravar. É, grava, se você toca alguma coisa, se quiser mandar uma colaboração, manda pra gente, gente. Instagram, manda no direct, manda no trailerandoporaia.gmail.com, tá? Se quiser sugerir, mandar uma pauta, copiar uma reportagem que você copiar por lá, acho interessante, manda a reportagem inteira, manda o link pra gente ir atrás. se você conhece algum filme, manda, participa aí, né, de alguma maneira, tá bom? É isso aí, né? É isso aí. Quarta-feira, vídeo de viagem. E sexta-feira, Boteco. O próximo Boteco. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.